Olá, eu sou o Gabriel Dias, diretor de criação e produção de Impérios Sagrados. O meu trabalho dentro de ES, junto da minha equipe, é trazer a quinta essência de Impérios Sagrados para dentro do ambiente de jogos de cartas. Como fã do gênero, pretendemos trazer um jogo que seja tanto respeitoso aos leitores dos romances, quanto um jogo de cartas para fãs de jogos de cartas. Para futuras informações no desenvolvimento do jogo, por favor fique ligado em nossas mídias sociais. Até uma próxima. Obrigado.